Agora conta pra mim, você já almoçou? A Sheila Cardoso não almoçou, tá morrendo de fome. Tá pensando no café da tarde ou querendo aprender uma nova receita pra fazer pra família no fim de semana? A gente tem uma sugestão deliciosa pra você. No Vermais Gourmet de hoje, nós vamos te ensinar a preparar um empadão. Só que esse não é um empadão qualquer não, ele é diferente. Além de muito saboroso, ele é facílimo de preparar e sem glúten e de fácil digestão. Saudável e com um sabor incrível. Presta atenção. Olá galerinha, olha só, agora é a hora mais esperada do Vermais. Pra quem gosta de aprender aquela comida gostosa, aquela comida saudável, a gente sempre dá dicas bacanas. E hoje nós vamos te ensinar a preparar um empadão. Mas é um empadão diferente, porque é um empadão de frango sem glúten. Ou seja, uma massa mais levinha e pra quem tem intolerância, quem é selico, também vale a pena apostar nessa receita. Estou aqui com a Tânia, que sempre aceita os nossos desafios. Tânia, tudo começou porque eu provei esse empadão e aí te pedi pra preparar, porque ele é muito gostoso. E o que eu achei interessante é que ele é leve, né? Você come e tal, mas não fica pesado. Ou seja, normalmente o empadão tradicional, ele tem, não sei se pela gordura... Pela gordura. E um dos ingredientes que vai é a lecina de soja, que é usado até como medicamento, porque ele limpa as gorduras ruins. Olha que bacana. Então vamos fazer assim, pessoal. Pega papel e caneta, anota aí os ingredientes, a gente já volta pra te explicar o passo a passo. Ingredientes da massa. Uma xícara de farinha de arroz integral. Uma xícara de fécula de batata. Uma pitada de goma xantana. Duas colheres de sopa de lecitina de soja. Meia xícara de óleo. Meia xícara de água. E sal a gosto. Nós começamos a colocar os líquidos, porque daí a gente mistura bem, né? Pra ficar tudo bem, bem homogêneo. Isso aqui é a lecitina de soja, que a gente coloca duas colheres de sopa bem cheias, pra um empadão médio. Então nós vamos colocar um pouco menos de meia xícara de óleo. E um pouco menos de meia xícara de água. A gente mistura os dois, porque se colocar só óleo, vai ficar a gordura, né? Pesadão. E se colocar só água, não vai dar a liga e a maciez da massa que a gente precisa. Então aqui a gente mistura bem. Aqui já vamos colocar o sal. O sal a gosto, né? É. Nós vamos colocar, por enquanto, uma xícara de farinha de arroz integral. Que até a farinha de arroz eu uso a integral, não a comum, porque tem das duas, né? E a outra é refinada igual. E uma xícara de fécula de batata. O importante é que em todas as massas sem glúten, bolos, pães e até no empadão, a gente usa a goma xantana, que é o que firma a massa. Ela se desfaleia e não tem aí. Não, é pra ela não esfarelar demais, porque a massa sem glúten, ela se quebra toda. Então... Só que é só uma pitadinha. Ela vai dar aquela liga que a gordura do glúten daria. Isso. Pra colocar na forma, a gente só acrescenta um pouquinho da farinha de arroz, só pra soltar bem da mão, ó. Porque agora não tem como não colocar a mão na massa. Olha só. Mas ela fica uma massa super macia. Então, aqui a gente forra a forma e coloca o recheio, que aqui eu já trouxe o de frango pronto, que é o frango desfiado, temperado. Ó, então aqui, só colocar. Tira o plástico, ele sai fácil. E tira esse excesso aqui pra fazer as florzinhas. E pra identificar, porque como a gente faz empadões com vários recheios, sempre o identificado de frango é o que tem o orégano. Ah, é? Sim. Olha ali. Quanto tempo no forno? Uns 45 minutos. A uns 200, 250 graus. Não mais que isso, porque senão acaba queimando a massa. E prontinho. Ó, então, aqui, um pedaço de empadão pra te provar com essa massa. Cheiro bom, né? Eu sou suspeita, porque eu gosto de tudo que a Tânia prepara. E eu muito mais. Tu gosta desse, Tânia? Tu come esse? Adoro. Vamos lá, pessoal. Principalmente o sem glúten é o meu predileto. Que realmente ele fica mais leve. Saboroso. Olha, gente, vocês não têm noção. Tá muito bom. E o sabor, né? A massa é bem o que você falou. Levinha. Com sabor. Fica saborosa e o próprio frango mais úmido não deixa o empadão, fica aquele empadão seco. É verdade. Super fácil de fazer. Saboroso, nutritivo, funcional. Vou levar esse aqui pra mim, tá, Tânia? Gente, beijo. Um beijo pra Tânia. Muito gostoso esse empadão. O pessoal às vezes me pergunta na rua, mas tava bom mesmo? Você comeu mesmo ou só disfarçou? Claro que a gente não comeu o empadão inteiro, né? Acho que o Lucas deve ter comido o que faltou, mas eu não comi tudo. Mas tava uma delícia. Tânia, beijo. Por sempre aceitar topar esses desafios de ensinar coisas saudáveis aqui no Vermais. Certo?